Salve, salve, galerinha deste piauzão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática no ano do ensino fundamental e a gente vai dar continuidade naquele conteúdo super bacana iniciado na semana passada. Você sabe de qual conteúdo eu estou falando? Eu estou falando da probabilidade. A gente até brincou, você joga na loteria, cara, vi, hoje abri aqui o celular e vi, disse que a Mega Sena acumulou de novo, ninguém acertou. Diz que o prêmio vai agora para 300 milhões. Aí o cara, agora eu vou, professor, agora eu vou apostar. Mas você já pensou lá na nossa conversa, né? Tenho chance de ganhar? Professor, qual que é a minha chance de ganhar na Mega Sena? Vou falar, vou repetir de novo, vai que tu não estava aqui. Você que gosta da Mega Sena? O pessoal vai fazer uma fezinha agora. Professor, o senhor vai jogar? Vou não. Eu vou fazer minha conta. Eu fiz a conta que chance, será que eu tenho chance? A chance que eu tenho de ganhar na Mega Sena, de acertar aqueles seis números, é de 0,00000... peraí, deixa eu tomar fôlego. Peguei fôlego. 0,00000... tem mais uns zeros pela frente, senão a aula vai acabar. 1% de chance que você tem para ganhar na Mega Sena, para você lembrar, acertar mesmo. A probabilidade, gente, é praticamente zero. Aí o pessoal diz que conta com a sorte, com a casa. Professor, o papai do céu querendo, eu ganho. Será que a gente ganha? Só se for contar com a sorte, contar com o acaso. A possibilidade? Ah, gente, se a probabilidade não é zero, você tem chance? Tem. Pequena, mas você tem chance. Então, vamos contar com a sorte aí. Vai para 300 milhões, ó. Caraca, mesmo que fosse para dividir, tinha problema não. Metade estava bom para mim. E aí, gente, conteúdo na tela. Grande Gabriel, meu bom dia, seja bem-vindo. Professora Fátima ali dando suporte para a gente. Olha o Rian, estava cumprindo nossas aulas ontem lá. Bom dia, Rian, seja bem-vindo. Professor, e aí? Continua a probabilidade? Continua. Você lembra lá o que é que eu preciso para estar calculando, professor, a chance que eu tenho da ocorrência de um determinado evento? Como que nós calculamos probabilidade? Primeiro, a gente analisa a questão, a gente lê a questão e a gente tenta identificar duas coisinhas. Quem é espaço amostral? Quem é evento? Por quê, professor? Porque a probabilidade, o cálculo da probabilidade, é nós pegarmos o número de elementos que eu tenho no meu espaço amostral, que a gente pediu que você memorizasse da seguinte forma. O que é espaço amostral? São todas as chances que eu tenho para uma determinada situação, para um experimento aleatório. E o que é o evento? De forma prática, é a pergunta que ele vai fazer para você. Ele vai perguntar qual é a chance que você tem para acontecer isso, ou o contrário, para não acontecer. Eu posso ter a probabilidade da ocorrência ou da não ocorrência de um determinado evento. Na realidade, a gente vai exercitar hoje, Gabriel, porque só o teoria, 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 a gente até entende lá a teoria, mas há situações, problemas que tem aquela vírgula, tem aquele detalhe que a gente precisa observar, tá bom? Com muito cuidado. Então, professor, na aula passada, nós definimos, professor, a probabilidade de um experimento aleatório como sendo, professor, o número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Ou seja, professor, traduzindo, a probabilidade é você pegar o número de elementos do teu evento e dividir pelo número de elementos do espaço amostral. A probabilidade, ela vai se apresentar para vocês na forma de uma fração, onde você vai verificar apenas se é possível a simplificação. Outra pergunta que vai estar relacionada à probabilidade é, calcule quantos por cento de chance você tem da ocorrência de um determinado experimento aleatório. Gente, essa pergunta é também a probabilidade, que na realidade você vai obter justamente com esta fórmula. Você encontra a fração que representa a probabilidade e, para transformar esta fração em porcentagem, é só multiplicá-la por cem. Vamos exercitar para a gente fixar e ver se a gente entendeu mesmo? Vocês lembram como que fazemos para achar espaço amostral? Lembra como que nós fazemos para achar, professor, o meu evento? Vamos nós para as atividades, professor. Olha aí, vamos começar devagarzinho, para quem não estava presente conseguir acompanhar. Se nós lançarmos uma moeda no arco, professor, já sei, já brinquei disso, cara ou coroa, ele quer saber qual é a probabilidade de se obter resultado, se obter uma face coroa. Professor, primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar o meu espaço amostral. Professor, quem é o meu espaço amostral? meu espaço amostral, deixa eu anotar aqui. Professor, o meu espaço amostral são todas as possibilidades de resultado. Professor, o meu espaço amostral pode dar cara, o resultado, ou pode dar coroa, professor. Pode dar cara ou pode dar coroa. Meu espaço amostral, professor, o número de elementos do meu espaço amostral, professor, é dois. Só tem duas possibilidades. Quem é o meu evento, professor? Quem é o meu evento? Professor, o evento é justamente a pergunta que está fazendo para você. A pergunta foi, qual é a probabilidade de se obter a face coroa? Ou seja, ele quer que dê exatamente coroa. professor, o meu evento seria o resultado coroa, professor. Ou seja, o número de elementos do meu evento é um, professor. Eu só tenho uma possibilidade de dar o resultado que ele está me pedindo, coroa. Uma possibilidade. Como é que eu calculo probabilidade? Professor, a probabilidade da ocorrência de qualquer qualquer situação, de qualquer experimento aleatório, é você dividir o número de elementos do teu evento pelo número de elementos do teu espaço amostral. Só isso, professor? Então, a gente vai ter que a probabilidade de dar uma face coroa seria o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Acabamos de achar a probabilidade. Ele poderia só mudar a pergunta para você. Ele poderia perguntar para você quantos por cento de chance você tem do resultado da coroa. O que é que você faria? Professor, eu pegaria essa minha probabilidade e multiplico ela por cem. Professor, simplifica. O senhor vai ter cinquenta por cento de chance da face que você obter ser coroa. Lembrou? Beleza! Vamos para a próxima, professor. Olha essa daqui. Agora é a questão de dado, professor. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei. No lançamento de um dado, professor. Um dado. Tenha cuidado, porque eu posso lançar dois dados no mesmo experimento. Qual é a probabilidade? São três perguntas. Ele quer saber a probabilidade de, ao lançarmos um dado, o resultado, o numerozinho que saísse é ímpar. Na letra B. Ele quer saber a probabilidade, ao lançarmos um dado, do resultado ser maior que 4. Na letra C, ele quer saber a probabilidade de, ao lançarmos um dado, o resultado ser o número 8. Professor, vamos lá. Para toda e qualquer questão, a primeira coisa que nós devemos fazer é achar o espaço amostral. Professor, quem é o espaço amostral? Professor, o senhor está lançando um dado. Quais são as possibilidades de resultado? Professor, pode dar um, pode dar dois, três, quatro, cinco ou seis, professor. Esse é o meu espaço amostral. Quantos elementos, o número de elementos do meu espaço amostral é? Seis, professor. Ou seja, pode dar o um, pode dar o dois, o três, o quatro, o cinco ou o seis. O senhor tem seis possibilidades de resultado. Agora, vamos ao meu evento. O que é o evento, professor? É a pergunta. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Olha lá no meio daqueles resultados que você tem lá. Quantos números ímpares você tem lá? De sair um número maior que 4. Olha quantos números lá são maiores que 4. Professor, e a letra C? De sair, professor, o número 8. Professor, ali não tem 8 não, cara. Tem não. Então, vamos lá, fazer de um por um. Professor, eu já sei que no lançamento de um dado, professor, o número de elementos do meu espaço amostral é 6, professor. Meu espaço amostral possui 6 elementos, professor. Meu espaço amostral. Agora, vamos à pergunta de sair um número ímpar, né, professor? Quem é mesmo o meu espaço amostral? Professor, o meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, o senhor tem aqui todos os possíveis resultados. Quantos deles são ímpares, professor? 1 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar. Professor, o conjunto que compreende não existe dado de 8 fases. Pior que tem, né, Gabriel? Só que quando ele fala dado, só dado, é o dado tradicional. É esse que possui 6 faces. Professor, o meu evento aqui seriam os possíveis resultados 1, 3 e 5. Ou seja, o número de elementos do meu evento, professor, é 3. Então, quer dizer que a chance que eu tenho, professor, seria de 3 resultados no meio de quantos possíveis? 2 de 6. Professor, na nossa situação, probabilidade da ocorrência de um evento é número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. A probabilidade do resultado ser ímpar vai ser, você tem 3 chances no meio de 6. Professor, deu uma fração. Acabou? Fica ali 3 sobre 6? Quase, gente. Toda vez que você encontrar uma fração, você tem que verificar se é possível de ser simplificada. Nesse caso é, professor. O 3 e o 6, ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Professor, está aqui a probabilidade de, ao lançarmos um dado, o resultado sair um número ímpar. Você tem uma chance em duas do resultado ser ímpar. Caso ele tivesse perguntado para você quantos por cento de chance eu tenho do resultado ser ímpar, você ia pegar esta fração que vocês estão visualizando e vocês iriam multiplicá-la por 100, que dá 50% de chance. Vamos para a letra B. Prof, o espaço amostral é sempre o mesmo. Eu tenho aqui, professor, que quando eu vou lançar um dado, pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tenho o meu espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral é 6. Tem 6 possibilidades de resultado. Agora, o meu evento. O meu evento é a pergunta, gente. É a chance que eu tenho da ocorrência ou não de um dado experimento aleatório. Professor, o meu evento aqui pode ser quem? Professor, ele quer que o resultado dê maior que 4. Professor, olhando para o espaço amostral, os únicos resultados que são maiores que 4 é o 5 e o 6. Então, o meu evento pode ser o 5 ou pode ser o 6, que são os únicos elementos que são maiores que 4. Quantos elementos você tem no seu evento, professor? O senhor tem duas chances, professor. O senhor tem duas chances. Pode ser o 5 ou pode ser o 2. Professor, como probabilidade, é nós dividirmos o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Eu vou pegar esse 2 e vou dividir por esse 6. A probabilidade, professor, da ocorrência deste evento, que é o número que, ao lançarmos o dado, saia maior que 4, vai ser 2, que é ou é o 5 ou é o 6, em um total de 6, professor. Dá para simplificar? Dá sim, professor. O 2 e o 6, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 sobra 1. 6 dividido por 2 sobra 3. Olha aqui a probabilidade de, ao lançarmos um dado, o resultado ser um número maior que 4. O senhor tem uma chance em 3. Ou seja, para a gente conseguir que o resultado seja maior que 4, a probabilidade ali está dizendo que eu tenho que lançar esse dado no mínimo 3 vezes. E no meio desses 3 lançamentos, um deles, possivelmente, vai ser um número maior que 4. Você entendeu? Certeza? Certeza? Super mega easy, né? Beleza? A gente está indo gradativamente. Vai aumentar o grau de dificuldade aqui, Gabriel. Essa segunda ainda está easy, né? Como você coloca aqui. Prof, e essa aqui? Ele quer saber a probabilidade. Lancei aqui o dado. E ele quer saber a probabilidade do número sair, professor, ser o 8. Professor, como assim? O meu espaço amostral, quando a gente lança esse dado, só pode dar como resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. Professor, aqui não tem 8 não, professor. Meu evento, professor. Quem é o meu evento? O seu evento, professor, é um conjunto vazio, professor. Quando eu lanço um dado, não tem chance de dar 8, professor. Não tem. Então, na minha situação, a probabilidade da ocorrência desse evento é 0 em 6. Ou seja, professor, o senhor tem 0% de chance do resultado sair um número igual a 8. Não tem como. Fechou? Dúvidas? Vai no chat. Coloca para a gente. Vamos para a terceira aula, que é justamente para fundamentar, a partir de exercícios, tudo que a gente já apresentou para vocês na nossa última aula. Olha a questão 3. No lançamento de um dado... Opa, professor, está aqui um dado. Qual é a probabilidade, o meu evento é a pergunta, de se obter, na face voltada para cima, um número de pontos menor que 5? Espera aí, professor, vamos lá. Quem é o meu experimento? O experimento é você lançar um dado. O que é que eu tenho que identificar de cara? Quem é teu espaço amostral? Ajeita esse S aqui. Espaço. Amostral. Professor, se o senhor lançou um dado, o S, eu uso para representar o conjunto do espaço amostral. Um dado pode dar 1, o resultado pode dar 2, 3, 4, 5 ou 6. Professor, são as minhas possibilidades. Aí ele quer saber, professor, quem é o evento. O evento é a pergunta. Quem é o meu evento? Professor, o evento seria o conjunto que contém as seguintes possibilidades. Ele quer que o número seja menor que 5. Menor que 5, professor, pode ser o 1. Menor que 5, pode ser o 2. Menor que 5, pode ser o 3. Menor que 5, pode ser o 4. Professor, o 5 entra? Não. Só se ele tivesse falado menor ou igual a 5. Então, você tem chance, professor, do resultado ser o 1, ser o 2, ser o 3 ou ser o 4, que são os números menores que 5. Professor, o número de elementos do seu espaço amostral é 6. O número de elementos do seu evento. Quantas possibilidades eu tenho do número ser menor que 5? 1, 2, 3, 4. Professor, o senhor vai ter 4 chances no meio de quantas? No meio de 6. A probabilidade da ocorrência desse evento, que é o resultado ser um número menor que 5. É só você dividir o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, vai ser 4 sobre 6, professor. Dá para simplificar? Dá. Devo? Deve sim, gente. Simplifica o 4 com 6. Não é isso? Por 2, professor, dá 2. 6 por 2 dá 3. Professor, a probabilidade, se eu lançar um dado, se eu lançar um dado, a probabilidade do resultado sair um número menor que 5, é essa fração que eu acabei de encontrar com vocês. Seriam 2 chances em um total de 3 lançamentos. Seria 2 terços, professor, a minha probabilidade. Professor, e se ele quiser saber a porcentagem de chance? Quantos por cento de chance eu tenho do resultado ser menor que 5? Você pegaria aquela fração e multiplicaria ela, professor, por quanto? Por 100. Vocês entenderam? Certeza? Vamos para mais questão, professor. Olha lá. Na rifa de um smartphone, na rifa de um smartphone, foram vendidas 200 cartelas, numeradas de 1 a 200. E é assim que a gente faz a rifazinha lá? Você escolhe um numerozinho e torce para ela ser sorteada. Será que eu tenho chance de ganhar? Será que eu ganho? Não ganho? Professor, depende. Depende. Quanto mais números tiver na rifa, menor é a tua chance. Vocês sabiam? Mas, aí depende. Você comprou quantos pontos? Quanto mais pontos você comprar, mais chances você tem de ganhar nesta rifa. Então, aqui, professor, são 200 pontos que vão ser vendidos nesta rifa. Ana comprou as cartelas. Olha, a Ana está afim de ganhar. A Ana aqui, professor, comprou a cartela que tem número 78, 79, 80, 81, 82 e 83. A pergunta, qual é a probabilidade de uma das cartelas da Ana ser sorteada? Ou seja, o que ele está perguntando para a gente, qual é a chance que a Ana tem de ganhar esse smartphone? Professor, quem é o espaço amostral, professor? Professor, o espaço amostral são todas as possibilidades de resultado. Pode sair? Pode sair a cartelinha com o número 1? Pode. Pode sair com o número 2? Pode. O 3? Pode, professor. Pode sair quaisquer um dos 200 números, professor, das 200 cartelas. Então, aqui, eu não vou nem escrever o conjunto que representa o meu espaço amostral. Minha ideia é entender qual é o total de possibilidades de resultados possíveis. Ou seja, o número de elementos do teu espaço amostral, professor, é 200. Pode ser que o resultado dê qualquer uma daquelas 200 cartelas. É um experimento aleatório, é ao acaso. Agora, o meu evento, professor, é a pergunta que foi direcionada para você. A pergunta que foi direcionada foi a seguinte. Ele quer saber qual é a probabilidade da Ana ganhar. A Ana ganha se o número der 78 ou 79, 80, 81, 82 e 83. A Ana tem seis chances de ganhar, professor. Seis chances. Porque pode dar quaisquer um daqueles números. Mas ela tem seis chances em meio a um total de quantas possibilidades, professor? Em meio a 200. Então, a Ana aqui, professor, é o evento lá, ó. O número de elementos do meu evento, professor, é o número de chances que eu tenho de ocorrer, professor. Esse evento específico. No caso, a Ana só ganha se sair quaisquer uma dessas cartelas que ela comprou. A Ana tem seis chances. A Ana tem exatamente seis chances, professor. Então, a probabilidade da Ana ganhar é o número de chances que ela tem, é o número de elementos do evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade vai ser seis em 200, professor. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por dois. Se eu simplificar aqui por dois, ó. O seis e o duzentos por dois vai dar, sabe quanto? Professor, seis. Dividido por dois dá três. Duzentos dividido por dois vai dar cem. Professor, está aqui, ó. A probabilidade da Ana ganhar nesta rifa, professor, é de três em cem, professor. Ela tem três chances em meio a cem números, professor. Se você pegar 200 números dessa rifa, três delas, professor, vai ser da Ana, professor. E se ele perguntasse quantos por cento de chance a Ana tem de ganhar? O que é que eu fazia com esses três centésimos? Gente, se ele quiser saber a porcentagem, você pega aquela fração lá, professor, que é três centésimos, e você multiplica ela por... Professor, toda vez, se a questão perguntar para mim a probabilidade na forma percentual, eu primeiro encontro para a sua fração. Pego esta fração, multiplico por cem. Professor, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros? Professor, a Ana tem três por cento, professor, de chance, professor. Ela tem três por cento de chance de ganhar. Muito ou pouco? Não sei, professor. Tem chance? Tem. Se tem chance, pode ganhar? Pode. É igual o que o cara falou lá, na loteria. Só joga quem aposta. Quem do aposta não joga. Faz sentido. Mas a gente deve levar em consideração, sim, gente, se é uma probabilidade grande ou pequena de ganho. Porque se a sua probabilidade for muito pequena, eu penso assim, você só vai acabar perdendo o seu dinheiro. Não é verdade? Professor, mais questões. Olha essa agora. Essa aqui vocês fazem sozinhos, com certeza. Para vocês que já vêm acompanhando a nossa aula desde a semana passada, Essas questões aí são aquelas questões base, que vão remeter, professor, a algo maior. Quando a gente for falar de probabilidade condicional. Quando a gente adentrar no eixo de estudo, os conectivos E e O. Já já a gente fala deles. João guardou em uma sacola 200, 200, não, professor, 20, calma aí, 20 bolas das seguintes cores. Professor, 6 vermelhas, 5 azuis, 4 amarelas e 5 verdes. Dá 20? Deixa eu ver. 6, 5, 11. É, 11, 4, 15 com 5, 20. Certinho, 20 bolas, professor. Se ele pegar uma delas ao acaso, qual é a probabilidade de ser amarela, professor? Está fácil? Cara, o cara disse que tem um total de quantas bolas, professor? 20, professor. Eu já sei que meu espaço... Amostral, professor, o número, na realidade, de elementos do S, É 20, professor. Se eu colocasse isso dentro de uma caixa, essas 20 bolas, e eu colocasse a mão lá rodando para pegar uma dessas bolas, professor, pode sair qualquer uma das 20, correto? Só que agora ele fez a pergunta. Ele quer a probabilidade da bola ser amarela. Quantas amarelas nós temos? É o meu evento, professor. O evento. O evento, professor, é a pergunta. Ele quer saber a probabilidade de ser amarela. Professor, o número de elementos do teu evento vai ser 4. Por quê, professor? Está aqui, ó. Ele falou que no meio dessas 20 bolas, 4 delas são amarelas. Então, tu tem 4 chances. Tu tem 4 chances no meio de quantas no total? Professor, o senhor tem 4 chances no meio de 20. A probabilidade da bola ser amarela é só você dividir o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade da ocorrência aqui vai ser 4 sobre 20. Professor, dá para simplificar o 4 e o 20. Ambos dão para dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Professor, a probabilidade de, em meio a essas 20 bolas, o resultado, a bola que você puxar ser uma bola amarela, professor, é um quinto. Que caso ele viesse a perguntar quantos por cento de chance você tem da bola ser amarela, girar a roleta também. Negócio dos cassinos lá, né, professor? Tem muito cassino digital também. Cara, eu sempre faço conta. Será que eu tenho chance? Será que vale a pena arriscar? Aqui, professor, a chance que eu tenho é um quinto vezes 100. Simplifica aqui, professor. Ó, se a pergunta fosse a título percentual, peguei um quinto, que era a fração que eu encontrei que representa a minha probabilidade. E eu fui lá e multipliquei aquela fração por 100, professor. Deu exatamente, você teria 20% de chance da bola que você puxar ser uma bola amarela. Entenderam? Professor, mais questão. E agora? Agora, gente, nós vamos usar um primeiro detalhe que eu queria que vocês se atentassem. Vou ler e eu vou pedir que vocês se atentem a este detalhe. Ele diz para mim que no lançamento de duas moedas, já vai pensando quem é o espaço amostral. Qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima? É aqui o detalhe que eu quero atenção. Vou pegar o marca-texto. De se obter pelo menos. Essa palavra aqui, ela tem uma importância muito grande no resultado. O que significa pelo menos? Quando a pessoa perguntar para você, eu quero saber quanto disso pelo menos acontecer, professor, ou não acontecer. Esse pelo menos você substitui pela palavra no mínimo. Quando o cara diz que quer saber qual é a probabilidade de, ao lançarmos duas moedas, de pelo menos um dos resultados sair cara, pelo menos uma cara, ele diz que quer enxergar no mínimo uma cara. Então, espera aí, professor. Se eu lançar duas moedas, quem é o meu espaço amostral? Professor, vamos lá. Meu espaço amostral vai ser. Professor, o primeiro resultado. Pode ser. Lancei a primeira moeda. Pode dar. Cara. Lancei a segunda moeda. Também pode dar. Cara. Essa é a primeira possibilidade. Cara a cara. Vamos lá, professor. Segunda possibilidade. Lancei a moeda, professor. A primeira moeda. Pode sair. Cara. Lancei a segunda moeda. Pode sair. Coroa, professor. Já temos essa segunda possibilidade. Tem mais, professor? Tenho. Posso lançar a moeda. A primeira moeda pode sair. Coroa. Coroa. E a segunda moeda pode sair. Professor, mas não é a mesma coisa do anterior ali, não? Se eu botou cara, coroa. Coroa, cara, não é a mesma coisa, não? Não. Não é a mesma coisa? Porque a gente está analisando dois eventos independentes. Ou seja, a primeira moeda, professor, ela pode dar cara ou coroa. Se eu disser que a primeira moeda deu cara, quem saiu cara foi a primeira moeda. Se eu disser que a segunda moeda foi coroa, quem saiu coroa foi a segunda moeda. Então, cara na primeira moeda, coroa na segunda, é diferente de coroa na primeira e cara na segunda. Mas ainda temos uma outra possibilidade, professor. O resultado da primeira moeda, do primeiro lançamento, pode dar coroa. E o da segunda também pode dar coroa. Professor, o seu espaço amostral, ele possui quantos resultados possíveis, professor? Quando a gente combina as duas. Um, dois, três, quatro. Professor, o número de elementos do teu espaço amostral é quatro, professor. Pode dar cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. São as minhas possibilidades de resultado. Agora, aqui, professor, o cara fala para mim, pelo menos, professor. Pelo menos, ou seja, no mínimo, uma cara. Então, vamos olhar os nossos resultados. Professor, aqui apareceu cara. Apareceu, professor. Quantas vezes? Duas. O cara disse que queria enxergar pelo menos uma, professor. Pelo menos uma, no mínimo uma, cara. Professor, ali no mínimo uma tem, tem é duas. Mas uma no mínimo saiu? Saiu. Aqui, nesse resultado, saiu no mínimo uma cara? Saiu, professor. Nesse resultado, saiu no mínimo uma cara? Saiu. E no último? Não, professor. No último não saiu. Então, professor, o número de elementos do nosso evento, professor, é três. Porque cara, professor, saiu em três desses resultados. Saiu cara no primeiro, saiu cara aqui e aqui, professor. Em três desses lançamentos, em três desses lançamentos, a cara saiu no mínimo uma vez. Então, a probabilidade que eu tenho, professor, da ocorrência deste evento, ou seja, de sair pelo menos uma cara, é de três em quatro, professor. E se ele pedisse porcentagem, professor? Professor, quantos porcentagem de chance de, ao lançarmos duas moedas, o resultado de, pelo menos, uma cara? Eu pego lá o três quartos, que já é a resposta, e eu vou multiplicar por cem. Professor, três vezes cem dá trezentos. Dividido por quatro, dá exatamente setenta e cinco por cento. Professor, se você lançar duas moedas, você tem setenta e cinco por cento de chance de, nestes lançamentos, sair, no mínimo, uma cara. Opa, grande Rian, bom dia, querido. Seja bem-vindo. E aí? Zero vírgula setenta e cinco, forma decimal, é. Também pode ser representado, Gabriel. Também pode ser representado por sua representação decimal. Mas a grande maioria das vezes é fração porcentagem. Fração porcentagem para o resultado do cálculo da probabilidade. Vamos lá? Mais uma, professor. E essa? Professor, vamos lá. Uma urna contém exatamente 500 etiquetas numeradas de 1 a 500. Ao retirar uma dessas etiquetas da urna, qual é a probabilidade de se obter um número menor que 21? Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Professor, a gente vai ter, professor, que analisar quem é espaço amostral. A gente vai ter que analisar, professor, quem é o meu evento. Vocês já entenderam que o evento é justamente a pergunta que ele está fazendo. Ou seja, a chance da ocorrência de nós retirarmos um número menor que 21. Beleza. Deixa eu ver ali, o Rian perguntando. Aula é terça, quarta. Amanhã, Rian. Amanhã é quinta? Não, é hoje. Hoje é quinta. Fiquei na dúvida agora. Fiquei na dúvida. Eu não lembro do calendário. Eu sei que vai ter aula. Não sei se de matemática. Deixa eu ver. Hoje é quinta. Agora, temos, temos, eu acho que temos aula hoje, Rian. Temos aula hoje. É porque eu não lembro de cabeça os horários direitos. Eu tenho que olhar no computador. Vamos lá. E aqui, como é que eu faço? Deu quanto, Gabriel? Um vinte e cinco? Sério? Vamos ver aqui. Professor, quem é o meu espaço amostral? Você tem quantas etiquetas, professor? Você tem exatamente quinhentas etiquetas. Então, se você imaginasse essas quinhentas etiquetas, é como se fossem quinhentas bolas numeradas, cada uma delas com o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até chegar no quinhentos, professor. Até chegar no quinhentos. Então, você coloca tudo dentro de uma caixa, faz aquele cortezinho redondo, coloca a mão dentro da caixa. Aí, você vai puxar uma bola. Ele quer saber qual é a probabilidade de a bola que você vai puxar ser um número menor que 21. Então, peraí, professor. O número de elementos do meu espaço amostral, professor. O número de elementos do meu espaço amostral é exatamente quinhentos, professor. Ou seja, eu tenho quinhentos números ao todo. Quintas etiquetas, não é isso? Agora, qual que seria o meu evento? Número de elementos do meu evento. O evento é a pergunta. Professor, de ser menor que 21, pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tem quantos números que são menores que 21? Professor, o senhor tem exatamente vinte números que são menores que 21. Então, o que é probabilidade? A probabilidade da ocorrência do evento é o número de elementos do teu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Professor, a probabilidade da ocorrência desse evento vai ser vinte, o senhor tem vinte possibilidades, no meio de um total de quinhentos números. Você tem vinte números que são menores que 21, em meio a um total de quinhentos números. Não é isso? Não, dá não. Tá bom? Não dá pra fazer a regra de três, porque na realidade, ele não tá perguntando a quantidade de bolas, Rian. Sempre, probabilidade, você vai ter que usar isso aqui, ó. Sempre você vai ter que usar isso aqui, vai dar uma fração, Rian. A resposta sempre vai dar uma fração, ou uma porcentagem. Então, aqui, professor, o que eu vou fazer agora é só simplificar. Eu posso cortar esse zero com esse zero. A fração aqui já vai pra 2 sobre 50, que dá pra gente simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 50 dividido por 2 dá 25. Certinho, Gabriel? Olha só. Aqui, ó, Rian, essa é a minha resposta. A probabilidade que eu tenho de colocar a mão em uma urna e puxar uma bola que tenha numeração menor que 21 é de 1,25 avos. Quer dizer que você tem uma chance, em 25, de dar certo o número que saísse menor que 21. Agora, ele também poderia perguntar pra gente o seguinte. Ele poderia perguntar quantos porcento de chance eu tenho da bola que eu puxar ser menor que 21. Professor, como é que eu faço pra achar a porcentagem de chance? Você pega aquela fração lá, que é 1,25, e você multiplica ela por 100, professor. Vai simplificar o 100 com o 25. Ó, professor, sem 4% de chance, professor. O senhor tem 4% de chance de a bola sorteada ser um número menor que 21. Esse assunto, Rian, ele é um assunto do nono ano do ensino fundamental. Mas o padrão de resolução é sempre o mesmo. Achar o total de possibilidades, que nós chamamos de espaço amostral. Achar, professor, o número de elementos do meu evento, que é justamente qual é a chance que você tem do resultado sair. Nesse caso, nós teríamos 20 possibilidades. É o meu evento. Vamos pegar o outro aqui, ó. Vamos lá. E essa aqui, professor? Oitava. Qual é a probabilidade de obtermos duas caras no lançamento de duas moedas? O espaço amostral nós fizemos agora há pouco com vocês, não foi? Se nós lançarmos duas moedas, nós vamos ter uma combinação de resultados. Tipo, o meu espaço amostral, professor, vai ser o seguinte. Pode dar cara. Vou até botar aqui, professor. C, cara, cá, coroa. Ó, a primeira moeda pode dar cara. A segunda moeda pode dar cara, professor. A primeira moeda pode dar cara. A segunda moeda pode dar coroa. Lancei agora, professor. A primeira moeda pode dar coroa. Já a segunda pode dar cara. E por última possibilidade, os dois resultados, a primeira moeda pode dar coroa e a segunda moeda pode dar coroa. Professor, o meu espaço amostral, o número de elementos do meu espaço amostral é quatro. O senhor tem quatro possibilidades de resultado. Quatro. Quatro possibilidades. Vamos ver aqui, ó. Aqui, professor, é uma possibilidade. Duas. Três. Quatro. Você tem quatro possibilidades de resultado. Entendeu aí? Professor, mas ele quer o quê? Qual é a pergunta? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ele quer saber a probabilidade de obter, professor, duas caras. Professor, obter duas caras, só vai aparecer uma vez, professor. Só vai aparecer uma vez. Então, professor, na minha situação, uma única vez, professor. Então, o número de elementos do meu evento é um, professor. Só vai acontecer uma vez. Então, a probabilidade de lançarmos dois dados, professor, dois dados, não, duas moedas, perdão, e o resultado aparecer exatamente duas caras vai ser o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, o senhor vai ter uma chance no meio de quatro. Ou passar este um quarto para a forma de porcentagem. Vai dar exatamente 25% de chance. Não é isso? Então, um quarto. Tranquilo? Vamos para a próxima. Nona questão, professor. E agora? Vamos brincar um pouquinho. Ao lançarmos... Ó, aqui é bacana essa aqui, para a gente fechar a nossa aula com ela. Ao lançarmos dois dados. Dadinho, né, professor? Dois dados. Qual é a probabilidade de se obter faces voltadas para cima? Letra A. Pontos iguais... Soma de pontos iguais a 7. Letra B. Soma de pontos maior que 10. Letra C. Soma de pontos maior que 15. E letra D. Soma de pontos menor ou igual a 12. Cara, aqui é um pouco mais complicado. Complicado não. Vou mudar essa palavra. É um pouco mais trabalhoso. Ou como diz meu colega, professor, a conta é mais maior, professor. Dá grandão. Como assim, professor? Se o senhor lançar um dado, um, quais são as possibilidades de resultado quando você lança um dado? Professor, quando você lança um dado, pode sair um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Tudo bem? Não é de marcar, R, não é de marcar, não. Entendeu? É de fazer. Tem que fazer a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. São quatro questões diferentes aí, ó. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Professor, se eu lançar o segundo dado, pode dar um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Mas, se nós lançarmos dois dados, nós teremos o resultado do primeiro e o resultado do segundo. Então, quem seria o meu espaço amostral, professor? Professor, é grande. Quem seria o nosso espaço amostral, professor? Vamos lá. O primeiro resultado do primeiro dado pode dar um, o do outro também pode dar um, professor. Pode dar um e um. É uma possibilidade? É, professor? Pode dar um. Um, professor. O primeiro dado pode dar um e o segundo dado pode sair o dois. O primeiro dado pode ser um e o segundo dado pode ser três. O primeiro dado pode ser um e o segundo dado pode ser quatro. O primeiro dado pode ser um e o segundo dado pode ser cinco. E o primeiro dado pode ser um e o segundo dado pode ser seis. Olha só o tanto de resultados possíveis. Poderia sair um com dois, um com um, um com dois, um com três, um com quatro, um com cinco ou um com seis. Ah, professor, então vamos lá. Vou lançar o dado. Pode ser que o primeiro dado, professor, dê dois e o outro, dê um. Poderia ser dois e um os resultados. Poderia ser dois e dois, dois e três, dois e quatro, dois e cinco, dois e seis. Professor, poderia... Deixa eu ver se eu já até coloquei esse espaço amostral. Coloquei, gente. Mas deixa eu anotar. Já comecei? Poderia ser, professor, três e um, três e dois, três e três, três e quatro, três e cinco, três e seis. Professor, poderia dar mais resultados diferentes. Poderia ser quatro, o resultado do primeiro lançamento, e um, o resultado do segundo. Poderia sair quatro e dois, o resultado. Poderia sair quatro, que é o resultado do primeiro dado, e três, o resultado do segundo. E aí vai. Poderia ser quatro, quatro. Quatro, cinco. Quatro, seis. Professor, poderia ser cinco, um. Cinco, dois. Cinco, três. Cinco, quatro. Cinco, cinco. Cinco, seis. Como eu falei pra você, é grande. É grande. Professor, poderia ser seis, um. Seis, dois. Seis, três. Seis, quatro. Seis, cinco. E... Seis, seis. Professor, caraca, tem tudo isso de possibilidade? Quando nós lançarmos dois dados, tem? Agora, tu vai ver. No meio de todas essas possibilidades, tu vai procurar o evento da soma dos pontos da igual a sete. Ah, tô começando a entender. Então, peraí, professor. Vamos lá fazer de uma por uma. Letra A, professor. Eu tenho aqui o meu total de possibilidades, que é o meu espaço amostral. Se você não quiser escrever todas elas, como é que você faz pra achar o número de elementos do teu espaço amostral? Professor, aqui o senhor tem 36 possibilidades de resultado. Porque é tipo assim, professor. Quando o senhor vai analisar, o senhor analisa o lançamento do primeiro dado. E o senhor analisa o lançamento do segundo dado, né, professor? Total de possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho do lançamento do primeiro dado? Seis. Quantas possibilidades de resultado eu tenho do lançamento do segundo dado? Seis. Quantas combinações de resultado eu tenho? Professor, seis vezes seis. O senhor tem 36. 36 possibilidades de resultado. Que é o meu espaço amostral. Você entendeu? Olha só, professor. Então, aqui, na nossa situação, ele quer saber a probabilidade da soma dos pontos ser igual a 7. Professor, pra soma dos pontos dar igual a 7, vai ser aqui. 1 mais 6 dá 7. 2 mais 5 dá 7. 3 mais 4 dá 7. 4 mais 3 dá 7. 5 mais 2 dá 7. 6 mais 1 dá 7. Você tem quantas chances do resultado da soma dos pontos, dos dados? Dá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, aqui, o número total de elementos do meu espaço amostral é 36. E o número de elementos do meu evento, professor, é 6. O senhor tem 6 chances. No meio de quantas? No meio de 36. Tranquilo, grande Gabriel? Gabriel, você vai lá, tranquilo. Vai dizer, seja bem-vindo. Mais tarde a gente se vê, meu querido. Bom dia pra você. Professor, aqui a probabilidade da soma dos resultados da 7 vai ser 6 em 36, que eu vou poder simplificar. Simplificando 6 e 36 por 6 vai dar 1 sexto, professor, que é a minha resposta. A probabilidade que eu tenho da soma dos resultados ser exatamente 7 é 1 sexto. Você tem uma chance em 6 lançamentos para a soma dar o resultado igual a 7. Beleza? Olha só, olha só. Tranquilo, Rian? Olha só, vamos ver aqui. Eu quero agora a soma dos pontos ser maior que 10, professor. Maior que 10? Professor, maior que 10. Eu vou olhar de trás para frente. Pode ser 6, 6, que dá 12. Pode ser 6, 5, que dá 11. Ele falou maior que 10. Pode ser 6, 4? Não, professor. Porque 6, 4 dá exatamente 10. Professor, pode ser 5, 6, que dá 11. Pode ser 5, 5? Não, professor. Nenhum outro, professor, a soma dá maior que 11, professor. Então, aqui, a gente tem que o número de elementos do meu evento e do meu espaço amostral são, respectivamente, do espaço amostral é 36, porque são 36 possibilidades. Do meu evento, que é a soma dos pontos da maior que 10, você só tem 3 chances da soma ser maior que 10. Então, vai ficar a probabilidade do resultado ser, ter soma de pontos maior que 10, vai ser de 3 em 36. Dá para simplificar por 3, vai dar 1, 12 avos. Entenderam? Vai dar 1, 12 avos. Vamos para a letra C, professor. Ele quer agora que a soma de pontos seja maior que 15. Maior que 15, professor? Dá uma olhada aí. Quando é que a soma de pontos aqui dá maior que 15? Tem como? Não, professor. A maior soma que a gente tem é quando dá o resultado 6 e 6, professor. 6 e 6. A probabilidade, professor, para a ocorrência deste evento é 0, professor. Não preciso nem fazer conta. Não tem nenhuma chance da soma dos resultados ser um número maior que 15. Então, probabilidade 0. Sem chances, professor. Letra D, professor. A soma dos pontos ser menor ou igual a 12, professor. Menor ou igual a 12. Professor, essa daqui também é um pouquinho fácil. Sabe por quê? Todos os resultados ou são menores que 12, quando a gente está falando de soma. Ou os resultados são menores que 12 ou são iguais a 12. A maior soma que pode dar aí é 12. Então, todos os resultados são possíveis? Então, professor, aqui é 100% de chance do resultado, da soma, né? Dos pontos ser um resultado menor ou igual a 12. Então, a probabilidade da ocorrência deste evento, professor, é 36 em 36. Ou seja, professor, é um inteiro a probabilidade. Ou se eu tenho 100% de chance do resultado, ou melhor, eu só quero falar resultado, da soma dos pontos dar um resultado. Agora, eu falei direitinho. Menor ou igual a 12. Então, toda vez que nós lançarmos dois dados, toda vez que nós lançarmos dois dados, o resultado que eu tenho, professor, é a combinação dos seis possíveis resultados do primeiro com seis possíveis resultados do segundo. Nesse caso, não é seis mais seis. Quando nós queremos encontrar, professor, o espaço amostral, onde eu tenha o lançamento de dois dados, você multiplica seis vezes seis. No lançamento de duas moedas, dois vezes dois. Professor, eu poderia lançar três moedas e encontrar, professor, as possibilidades de resultado das três? Poderia. Quantas possibilidades eu tenho no lançamento de uma moeda? Duas. No lançamento da segunda moeda? Duas. No lançamento da terceira moeda? Duas. Quantas possibilidades eu tenho ao lançar as três? Dois vezes dois, vezes dois. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. O senhor teria oito resultados possíveis para a, no caso, para o lançamento dessas três moedas. Três resultados possíveis. Profe, eu acho que eu estou entendendo. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Estava justamente querendo calcular aqui, só para a gente fechar. O que é que você, aluno, tem que fazer, professor, para não errar a questão de probabilidade? Ter cuidado em identificar espaço amostral. Então, vamos aqui na ordem, ó. Vamos lembrar. Toda vez que você for fazer qualquer conta de probabilidade, a primeira coisa que você tem que fazer, professor, é identificar o espaço amostral. Segunda coisa que você vai fazer, professor, identificar o seu... Na realidade, quando eu digo identificar espaço amostral, identificar evento, eu quero que você consiga reconhecer quantos elementos tem no teu espaço amostral, quantos elementos tem no teu evento. Conseguindo descobrir a quantidade de elementos do espaço amostral, a quantidade de elementos do teu evento, é só você jogar na fórmula a probabilidade. É só você pegar o número de elementos do espaço amostral, eu poderia criar a questão de dados, gente, a gente tem uma infinidade de perguntas. Eu poderia perguntar simplesmente para você aqui, qual é a probabilidade, olhando para todos esses 36 possíveis resultados, essas 36 possíveis combinações, qual é a probabilidade do resultado não, do resultado da soma não ser par, professor? E, cara, a gente tinha que contar. Se eu pegar a primeira ali, ó, 1 e 1 dá par, não é, professor? Ó, 1 e 1 dá par, professor, 1 e 3 dá par, a soma, né? 1 e 5 dá par, professor, 3 aí, ó. Ó, aqui, 2 e 2 dá par, 2 e 4 dá par, 2 e 6 dá par. Professor, vai dar metade. A soma dos resultados dá par ou não dá par, não dá par, seria a metade da nossa sequência. Seria exatamente 18 possibilidades em 36. Mas a gente vai deixar para aprofundar isso aqui na nossa próxima aula. Não acabou ainda, não. A gente está no comecinho do estudo da probabilidade, que eu acho que você já fundamentou, não é verdade? Meus queridos, a gente vai agradecendo aqui a participação de todos vocês, desejando aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.